Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de ciências. Vamos lá? Pontos cardeais. Como será a nossa aula, professora, dentro desse conteúdo? Iremos comparar as indicações dos pontos cardeais por diferentes instrumentos de orientação. O gnomo, a bússola, dentre outros. Pontos cardeais, para que vocês compreendam. Olhando aqui para a professora, quem já não se situou em... Nossa, onde é que está o sul, onde é que está o norte? Para onde é que vamos? Onde é que está o lado da praia? Onde é que está o lado do pôr do sol? É basicamente isso. Esse processo de orientação. O que nos faz nortear dentro do nosso estar, dentro do nosso ser. Desde os princípios da humanidade, precisamos ter esses conceitos para nos direcionarmos, para o nosso ir e vir. Os pontos cardeais, olhando aqui o nosso globo terrestre, norte, sul, leste, oeste. E aqui eu trago essa configuração, tanto do mapa, hoje da configuração do celular, da bússola, que a gente visualiza muito hoje no celular. Mas a configuração do nosso globo terrestre, para que a gente tenha a compreensão do todo. O que são pontos cardeais? Os pontos cardeais são os principais pontos de referência para a localização sobre a superfície terrestre. Olha aqui, esse olhar da rosa dos ventos, que é o que a gente fala, que é essa estrela, né? Configurando a lateralidade do que é norte, leste, sul, oeste. E uma pessoa se localizando nesse todo. Nessa composição terrestre. E o gnomo? Esse instrumento tão antigo, tão de lá dos princípios, onde já se foi constituído a utilização dele, dentro de outras configurações, claro. Lá na idade da pedra, já quando os homens começaram a ter esse processo de reflexão, de ter essa necessidade de se nortear, de se direcionar dentro da parte terrestre. Eles começaram a construir, ou seja, ter a necessidade de instrumentos que desse, ofertasse esse direcionamento para eles. E aqui, esse aparelho, ou seja, esse instrumento, com a visualização do que? Do sombreamento, onde diria a direção que ele estaria seguindo. Aqui, apresentando o que? A condição do inverno, do verão, de acordo com o sombreamento que esse instrumento, ele apresentaria. E o que é um gnomo? O gnomo é a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra, considerado provavelmente o primeiro instrumento utilizado para indicar a hora do dia, data aproximadamente de 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, como eu falei para vocês, já se utilizava esse tipo de instrumento para se visualizar a questão da condição, do período do ano que você estava, da hora e do direcionamento do norte, do sul, para que se entendesse. Porque já existia essa necessidade de estar se enquadrando no seu campo terrestre. Olha aqui, mais outra visualização de gnomo. E a rosa dos ventos? Trago essa compreensão desse olhar maravilhoso, olha só essa estrela, onde aponta também a questão do direcionamento norte, sul, oeste e leste, e aí outras fragmentações do nordeste, do sudeste, sudoeste, noroeste, essa configuração mais detalhada que a rosa dos ventos pode ofertar. E o que é a rosa dos ventos? É um instrumento utilizado para a orientação espacial. Em sua representação mais comum, estão presentes os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E os colaterais, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Ou seja, a rosa dos ventos já nos dá uma compreensão mais ampla do nosso direcionamento. Fomos evoluindo e fomos vendo também outras formas de nos avaliarmos e nos enquadrarmos no nosso campo terrestre e espacial. E aqui, mais uma imagem linda do nosso país, do nosso Brasil, com essa configuração do que é norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. A cor azul, configurando o sul do país, o azul marinho, configurando o nosso sudeste, o vermelho, configurando o nosso centro-oeste do Brasil, o verde, considerando o nosso, configurando o nosso nordeste e o amarelo, o norte. E aqui você tem uma configuração bem clara e bem ampla desse norteamento, direcionamentos do nosso espaço terrestre. A bússola, aí falamos lá dos instrumentos que viemos na caminhada de utilização, essa configuração da bússola. Quem nunca ouviu falar na bússola ou já pegou até uma bússola? Que é um produto hoje que é muito usado também, que é facilmente de acesso fácil. E o que é uma bússola? A bússola é um instrumento de navegação e orientação baseado em propriedades magnéticas. Olha só como é diferente. Essa condição aqui, ou seja, ele tem ponteiros nele, nessa configuração da bússola. E essa configuração das propriedades magnéticas de materiais, ferromagnéticos e do campo magnético terrestre. A palavra bússola vem do italiano bússola. Ou seja, esse instrumento, ele utiliza já um recurso a mais. Tem a rosa dos ventos lá dentro dele, mas ele tem um ponteiro que é direcionado de uma forma magnética. Ou seja, com outras utilizações que já vai a uma parte de física também, de movimento e de energia do que é captado por esse ponteiro. Direcionando onde é que você está dentro do contexto ao fundo da rosa dos ventos. Para lhe apresentar de uma forma mais clara e fácil. E aí vem o nosso desafio. A bússola, por exemplo, foi substituída pelo GPS. Ou seja, o que é um GPS, gente? Hoje temos lá em cima do nosso planeta satélites. E esses satélites que fazem o quê? Viram fotos o tempo todo do nosso campo terrestre. E passando hoje essas informações para onde? Para esse GPS que temos muitas vezes nos nossos celulares. Não é isso? Você deve ter visto um adulto dizer que procura o endereço no GPS. Isso porque esse instrumento já tem gravado em si o mapa das cidades com os endereços e complementos. O que o deixou à busca por determinada localização mais fácil. Ou seja, hoje facilmente a gente consegue colocar uma localização no celular e nos situarmos, ou seja, no GPS. Na configuração do mapa, dando nossa localização. Apresentando para a gente caminhos que sejam melhores, para que a gente siga em frente para o determinado local que desejamos chegar. E aqui nesse desafio, eu quero que vocês busquem visualizar no seu GPS, muito facilmente acessado pelo Google Maps. E a sua localização geográfica. Ou seja, hoje, faça esse teste, se você ainda não fez, pegue o seu celular, acesse lá o GPS pelo Google Maps. E tente lá localizar, se localizar dentro da sua configuração terrestre e ver o que está no seu entorno. Crie essa curiosidade, instigue essa curiosidade dentro de você. Grata por sua participação e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus